E a gente continua falando de seleção brasileira, só que da seleção feminina, porque a Copa do Mundo tá chegando, faltam 11 dias pra Copa que será disputada lá do outro lado do mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, né? E uma das nossas esperanças de gols, ao lado da nossa craque Marta, é a Debinha, que nasceu aqui em Minas Gerais. Agora, você, pare tudo que você tá fazendo, pega um cafezinho pra você ver o orgulho de uma cidade ao falar sobre sua craque. Tudo contado do nosso jeitinho. Foro Vino, 12, 13, 15, 18, agora tá essa turminha que vocês tão vendo. Mais de 20 meninas. Mais de 20 meninas interessadas em jogar futebol no interior de Minas Gerais. Numa cidade de 14 mil habitantes, menos de um quarto da capacidade do Mineirão. Por aqui, não tem nem clube profissional, mas tem uma referência. Quem aqui quer ser jogadora de futebol profissional? Eu! Todo mundo? Sim! Vocês querem ser igual a quem? Debinha! Debinha já tá pedindo lá na frente. Bolou pra Debinha! Dominou! Vai ficar cara a cara! Vamos, Brasil! Goal! Artilheira da seleção brasileira, desde que a técnica Pia Sanhag assumiu em julho de 2019. Campeã da Copa América no ano passado, Debinha nasceu em Brasópolis, cidade a 450 quilômetros de Belo Horizonte, na divisa com o estado de São Paulo. Debinha sumia, minha mãe aparecia, passava duas, três horinhas, Debinha não vinha pra casa, minha mãe já pedia pra gente ir buscar ela e a gente já sabia onde que ela tava. Tava na quadra, campo, na pracinha e sempre jogando bola. E em cidade pequena, sabe como é, né? Debinha não, era quarenteninha. Ah, é? É... Ô, de casa! Ela morava onde? Na descida ali da padaria aqui, nessa padaria verde, isso aqui, né? Morava na terceira casa, eu acho. Aí subia aqui pra pracinha pra jogar bola. É. Me contaram que ela jogava bola nessa pracinha aqui quando era pequena. Tinha a pracinha e tinha a quadra, fora esportivo, né? Isso. Ela ia muito fora esportivo. Na época, eu acho que até dava olé nos meninos, né? De moleque, eu não suportava ela, porque ela dava Ghibli em todo mundo mesmo. Chamava a atenção mesmo? Chamava. Chamava a atenção. Ela jogava a Day mesmo. Tudo começou nesta escola, nas aulas de educação física. Antes da menina chegar, a turma já tava assim, a Debinha é do meu time, a Debinha é do meu time. Se liga na habilidade da camisa 10, na parte de baixo do vídeo. Ela tinha muita habilidade e ela tinha muita velocidade. Então isso, a gente que, igual eu, que marcava ela, pra mim era difícil. E aí eu perguntei pra alguns meninos que jogavam comigo se eles conheciam aquela menina. Eles me falaram que era a Debinha, que estudava com ela também. E aí eu pedi pra alguns meninos se pudesse trazer ela pra jogar o campeonato municipal pra gente. Que era o municipal Dente de Leite, em 2004. Na súmula da semifinal, o tracinho ao lado do nome indica um gol anotado por ela. Mas esse foi o último jogo da Debinha naquele campeonato. A dona Neus não deixou ela jogar a final porque descobriu que ela tava jogando no meio de menino. Na época, o preconceito era muito grande. Minha mãe acreditava nela, só que eu acho que tinha aquele receio, né? De jogar com os meninos por conta de ser a única menina, né? Minha mãe sempre ouvia, ah, via a Debinha jogando entre os meninos. A Debinha parece um menino jogando entre os meninos. E aí ela não veio jogar a final e a gente perdeu a final de 2 a 0. Já falaram pra vocês que futebol é coisa de menino? Sim. O que vocês respondem? Eu respondo assim, se a Debinha pode jogar, quem também não pode? Quem sabe até nós pode ser uma inspiração? É, tipo, muita gente às vezes tem algum sonho de ser jogadora e ninguém apoia. E aí a Debinha, sendo a nossa cidade, pequena, aqui em Minas Gerais, sendo um exemplo agora, melhor do mundo, lógico que vai querer se inspirar nela. A referência é a Debinha. Não tem outra. E não são só as meninas. Em Brasópolis, todo mundo diz que o maior fã da Debinha é o Miguel. Muitos meninos viam o vídeo do Messi, do Cristiano Ronaldo, desses jogadores aí. E eu sempre procurava ver os dela, porque ela era a jogadora que mais me inspirava. E olha que era difícil acompanhar futebol feminino. Lá no início, em 2013, quando eu... Quando tinha algum jogo da seleção, era raro ter transmissão às vezes. Aí eu ficava, de alguma maneira, procurando o link, alguma maneira de assistir. E o campeonato norueguês, quando ela foi pra lá, era mais difícil ainda. Aí eu entrava em grupos do time, pra conseguir, de alguma forma, assistir os jogos. Hoje, aos 31, ela joga no Kansas City Current, dos Estados Unidos. E vai ser a camisa 9 da seleção na Copa do Mundo. Como é que você se sente hoje, na nossa seleção brasileira? Feliz. Coisa mais linda. Isso aí, a coisa mais gostosa da cidade da gente, é uma profissional dessa. A gente acha que vai acostumar, né? Mas não, toda vez que a gente vê ela na TV, é uma felicidade, é uma emoção diferente. Pra nós, ela é sempre a Debinha, nosso ouro de Minas, nosso ouro de Brasópolis. Você acha que tem a possibilidade de sair daqui uma nova Debinha? Olha, tem as menininhas aí que são boas de bola, menino. E quem quer jogar agora? Eu! Então, bora com todo mundo. Vai, Debinha!